Fala pessoal, boa tarde. Pessoal, nós começamos a planar ali o terreno do novo barracão, tá? Então assim, acho que até no vídeo passado vocês viram aí eu mostrando o aumento desse barracão que a gente tem aqui e eu vou estar mostrando ali para vocês ali o próximo barracão ali que é o barracão maior que a gente vai fazer aí para estar fazendo outras coisas lá dentro, tá? Tá? Pessoal, lembrando aí também dos nossos patrocinadores, tá? A SAVE. Se você não conhece a SAVE, a SAVE produz e instala supressores de incêndio, tá? Se sua máquina, seu equipamento pesado tiver um risco de incêndio, você vai estar prevenido contra isso daí, tá? Se você quer saber mais sobre o supressor de incêndio, entra na descrição do vídeo, tá? Vai ter os contatos do nosso parceiro e pode estar fazendo um orçamento aí sem compromisso, tá bom? Pessoal, como eu tinha mostrado, então aqui já está quase pronto, tá? O aumento do nosso barracão, aqui vai ficar os implementos, os maquinários, o Deucles está trabalhando ali em cima no barracão novo, tá? A gente contratou uma empresa que faz os pré-moldados, né? E eles vão vir montar, então a gente só tem que fazer a terraplanagem e depois é por eles, ó. Vocês podem ver que é bem grande, ó, porque é onde ele está trabalhando lá, ó. Esse barracão ali de cima, pessoal, vai ficar com 15 de largura por 40 metros de comprimento, tá? Vai ficar um puta de um barracão, né? Vamos chegar lá perto, ó. O Crest já quebrou a cerca ali já, aliás, acho que eu não vi. O Crest já quebrou o palanque da cerca. Pessoal, a gente vai acertar esse terreno aqui, ó, vocês podem ver que a sede está ali, né? O barracão antigo está lá, os equipamentos, ó. E ele vai ficar aqui mais para cima. Aqui a gente vai... Uma parte desse barracão a gente vai produzir nosso próprio adubo, tá? Então, assim, a gente vai fazer nosso biofertilizante. Então pode dar cheiro ali perto da sede, né? Mosquitos, essas coisas, né? Então fez mais afastado um pouco. Mas vai ficar um barracão gigantesco. E a outra parte eu vou falar para vocês só na hora que a gente começar a mexer. E a outra parte eu vou falar para vocês. Vê que aqui está as marcações, tá? Tem um ferrinho aqui, outro lá, outro lá em cima. Para estar marcando aí o local onde vai terminar e começar o barracão. Mas a esplanada ficou bem grande aqui, tá, pessoal? O meu creste está socando o terreno agora. Vocês veem que ele está com a concha cheia de terra. Para dar mais peso. Ele está começando a dar uma socada ali para ver onde precisa jogar mais terra, onde ele precisa. E vai ter que deixar isso aqui tudo lisinho. E vai ter que deixar isso aqui. Pessoal, vocês acham que é barato fazer as coisas? Lembra que vocês estavam falando para mim? Faz mais um barracão. Faz mais um barracão. Então, fora a terraplanagem aqui, fora isso aqui, máquina, hora de máquina, combustível. Só o pré-moldado do barracão ficou em 180 mil reais, tá? Só o pré-moldado. Fora o que eu vou colocar dentro dele. Então, assim, é muita despesa, gente. Tem que fazer as coisas devagar, do jeito que pode. O negócio é doído, tá? Então, mais essa terraplanagem aqui, ele vai ter uns 200 mil reais. Vai ficar esse barracão aí, tranquilo, tá? Vai ficar esse barracão aí, tranquilo. E vai ficar esse barracão aí, tranquilo. E vai ficar esse barracão aí, tranquilo. E vai ficar esse barracão aí, tranquilo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal